Olá pessoal, vou fazer aqui um voo em FPV, desta vez vou falar em português porque, por nada, por ser diferente do habitual que eu falo sempre em inglês, que é para toda a gente do mundo poder compreender, aqui vou eu, vamos ler aqui a placa, Barragem Yarimbo, pois muito bem, tempos atrás o Rogério Rosowski falou-me do Vanderlei, que tem um canal no Youtube sobre drones, chamado OneZone, e lá ele tem alguns voos FPV, que achei imensa piada e desde logo fiquei com muita vontade de fazer FPV e ainda tenho pouca experiência em FPV. Pois muito bem, vamos lá ver o que é que temos ali à frente, temos ali um lago, vamos lá ver esse lago mais de perto, isto estava um dia de muito vento, há muito gelo, efeito gelatina na imagem, agora aqui está o lago, sobrevoando o lago, esperando que o drone não caia no lago, agora aí está, voando um Parrot Bebop de Parrot Bebop 2, vamos tentar ver aqui se consigo obter a imagem refletida, mas não me parece, parece um espelho, mas não consigo ver o Bebop no espelho. Cá vamos andando, ok, está visto o lago, aqui não há muito para ver, é árvores apenas, pouco mais, vou virar aqui para este lado, está ali uma casa velha, vamos ver, vamos investigar o que é que se passa, uma casa, uma casa bastante antiga, claro, sem ninguém, sem nada. Este local é, chama-se Bicalto, salvo erro, e perto de São Brás de Alportel, no Algarve, Portugal. Agora vamos cá ver se há aqui alguma coisa, não há nada, não há ninguém, não se passa nada, alguns quartos, uma chaminé. Dando aqui mais uma volta e tal, uma casinha mais pequenão ali. Muito bem, muito bem, vamos ver agora, passar a imagem vertical, espreitar lá dentro, não há nada, nada de nada, está mais que abandonado, está tudo destruído. O que é que há aqui? Não é nada, mais pedras, sobre pedra, a cair para o chão, que já desapareceu, e agora vamos ver aqui, para este lado, há aqui umas casas, não quero me aproximar, para não detectarem o drone. Vamos por aqui acima, eu estou lá no alto, mais em cima, lá estão as casinhas, estão, aqui há uma estrada, ali está o lago onde eu sobrevoei, vamos sobrevoar de novo o lago, não sei se há alguns fios pelo caminho, parece que não, é um perigo os fios, porque, por vezes, não se detecta no ecrã, no ecrã do smartphone, o meu tem baixa resolução, e por vezes é muito difícil detectar os fios, os cabos elétricos. Agora aqui vamos, subindo aqui por cima desta árvore, está aqui o espetáculo do lago, água super parada, apesar de estar vento. E vamos nós. Uma volta por aqui, tal, Continuando, nada de especial. Subindo, ando aqui meia volta. Agora deixa-me lá subir mais um pouco, Continuando a subir, vou ver se consigo ver o local onde uma vez parti, mas não, não vale a pena, logo fundi-se o meu carro, além, onde estão aqueles postos grandes, há ali alguns para ali, que eu lancei o drone das outras vezes, em que fiz 2 km, ou 4 km, e divido. Vamos subir aqui este morro. Continuando. Caminhos de pó, estradas de pó. E aí, continuando, continuando. Isto é um calbono, no que diz respeito a interferências, não há nada, praticamente aqui, além, acho que há um Wi-Fi lá em baixo, naquelas casas, mas estão longe, não fazem, não tem qualquer tipo de influências. Ora, era para ali, lá em cima, naqueles postos, onde lancei o drone, bebop, os 2 bebops, 1 e 2, as outras vezes, nos outros vídeos que eu tenho, mais antigos, claro. agora, aqui está a vista, os cerros, o lago lá em baixo, e agora vou descer, onde é que eu estou? Uma coisa ali em baixo, que eu não sei o que é. Vou avançar aqui o vídeo, porque estava a ver as definições, não vale a pena estarmos aqui a ver, há muito tempo, é a mesma coisa. E cá vamos nós outra vez, continuando o nosso voo. aqui, ainda estou longe, estou lá em baixo, ali, não sei se estão a ver, ok, uma volta por aqui, sem saber o que fazer, para onde ir, lá estou eu lá em baixo, lá longe, vamos aproximar o drone, um pontinho lá em baixo, sou eu mais o carro, ao pé do automóvel, lá em baixo, cada vez mais perto, no local de chegada, da primeira vez, que veio, o Bibaop 1, neste local, lá estou eu, Deus, veja agora, aqui, tento fazer, o mesmo trajeto, rapidamente, mas, mas ainda é um bocado longe, para ir até lá ao fundo, e voltar, por isso, vou avançar o vídeo, não vale a pena ver, não é nada de especial, continuando, agora aqui, grande altura, que isto é, lá, do lado esquerdo, lá estão as tais, casas, que, e o lago, grande vista, aqui de cima, lá ao fundo, são braços da Abortela, só vou erro, daqui a lado, exato, ali, o Bico Alto, zona, quase chegando, ao local de partida, onde lancei, muitas vezes, o Bibaop, aqui ainda vou tentando, tentando, chegar, avançando um pouco, o vídeo, mais depressa, temos ali, outro lago, lá em baixo, ali, ali, ali está, aí mesmo, na cova, da serra, e quase a chegar ali, à zona, àquele espaço ali, mas, vendo a bateria, melhor é voltar para trás, não estar a perder mais tempo, e energia, vamos avançar de novo o vídeo, mais depressa, para não estar aqui, a mostrar a viagem toda, que demora uma data de tempo, e lá estou eu, lá ao fundo outra vez, pequenininho, ali, sozinho, aqui, aproximar, cada vez mais, e mais, e mais, ok, vamos aproximar o drone, para ver como é que eu estou, e onde é que eu estou, descendo, descendo, muito lentamente, estava muito vento, como se depois vai se ver, no movimento das árvores, e da roupa, agora estou eu, adeus, pessoal, com os óculos FPV, ok, here we go, aqui estou, com o SkyControl na mão, ok, dá para ver o vento, e nas ervas, a abanarem, por vezes, não parece, que esteja a ser tanto vento, mas, de facto, estava um bocado de vento, e agora um, chamado drone, a afastar, cada vez mais, e a ficar longe, cada vez mais longe, muito gelo, efeito na imagem, efeito gelatina, vamos avançar, vamos avançar outra vez o vídeo, que não vale a pena ver a mesma coisa, aqui estamos, a aproximar outra vez, vamos ler aqui as placas, o que é que está aqui escrito, aqui deste lado, para cima é a perda de amigos, para baixo é a rimbo, e a barragem, e o drone está instável, com tanto vento, para que lado é que eu vou agora, vou rodar aqui à volta, das placas, para ver se é um stop que está ali, é, é um stop, ok, vamos voltar para baixo, até lá ao fundo, até ao pé daquela árvore, uma oliveira, se houver, não, ainda não, vamos ver aqui primeiro, aqui, deixa eu lá ver, subir um pouco, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, o que é que eu estou a fazer aqui, que eu já não me lembro, ok, vou aqui mais perto, passando aqui por cima, dos cabos elétricos, dos fios, alguns, estão mais ao lado, vou mudar de posição, pôr os óculos de outra vez, fazer aqui um voo, rente, à sombra do drone, tentar filmar aqui, o que é que está aqui no chão, um garrafão aberto, com uma pedra lá dentro, dá a ideia que meteram aqui isto, para colocar água, para algum animal, não sei, não percebi, aqui estou de novo, aqui dá para ver que está a vento, na roupa, a mexer, e nos arbustos, ok, vou fazer um voo rasante, e, pé do carro, para ver bem, tal, a porta está aberta, ok, outra posição, muito vento, ok, vamos então por esta estradinha, aqui, por aqui a fora, agora sim, vamos ver a árvore mais de perto, e contornar a árvore, a oliveira, a oliveira, que dá azeitonas, espero que não te está a dizer nenhum disparate, aqui esta, assim, tal, agora voltando para cima, aqui rentinho ao chão, aqui está a sensação de liberdade, e, passando muito perto dos cabos, quase tocando nos cabos, foi por pouco, agora, vamos tentar passar aqui, entre os postos, já agora, melhor ir devagarinho, porque, à última hora, ele pode, deslizar para um dos lados, e é colisão nos postos certa, devagar, 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 pum, mas já está, agora outra vez, mais um voo, aqui arrasando, e girando, opa, espetacular, agora vamos fazer o que, vamos aqui outra vez, opa, quase outra vez tocando nos fios, mais fios, mais fios e mais fios, passando renta à placa, opa, está ali gente, está ali um carro, está ali alguém, naquele veículo, deixa lá ver, é melhor não aproximar, para não, para não detectarem, se é que já não detectaram, se calhar é melhor regressar, os fios outra vez, mais uma razia aos fios, vou aterrar, o drone, para me ir embora daqui, ora bem, deixa-me lá aterrar isto, muito obrigado, por terem visto o vídeo, e subscrevam o meu canal, se já não o fizeram,